Este aqui tem um colêbio de corçal, um colêbio de corçal marrom chinês, e um colêbio de corçal, com três ou quatro estrelas de largura, um tico mais marrom que é colorido de sua curva. Não tem um colêbio venenoso, não tem um colêbio que está morto, não tem um colêbio que está pica, não tem um colêbio estrangulador. Só em uma curva, assim, eu vou fazer uma coisa que é uma coisa antiga, mas eu vou fazer uma coisa com ansia e não tem nada. Eu vou fazer uma caminhada com frequência, porque eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer um colêbio, eu vou fazer um colêbio, eu vou fazer um colêbio de cor por cima. E se eu vou fazer uma caminhada de cor por cima, pela união de quando eu vou fazer um colêbio de cor por cima, eu vou fazer uma caminhada de cor por cima. Esse não é o mais bonito e é uma caminhada. E tem um colêbio de cor por cima e fica crescendo ao máximo 90 cm de largura entre um décimo de mais ou menos uns 5 quilômetros, não tem um colêbio que não tem nenhum problema de perigo, de evitar, que nós temos que evitar, que nós temos que evitar, porque nós temos que matar nós. O seu hobby de culebra é matar por nada, mas nós também temos parte da nossa natureza, com o mestre de nós para nos ajudar a ter um lugar limpo. Essa é a culebra, essa aqui é uma culebra de mais ou menos metacáculo, é quase 90 cava, somente o que temos que fazer, que temos que desenvolver. Agora nós temos que fazer um hobby de liga para elaborar o que nós temos, então, agora que nós temos um pouco mais de madura, nós vamos começar a ter um pouco mais de dica, e isso é isso, porque nós temos que dar uma natureza para nós produzirmos também. Agora nós temos que fazer um trabalho de culebra para nós baixar com um outro culebra, para nós rendermos mais culebra para nos pagar mais. e isso aqui é um culebra único no mundo, nenhum caminho no mundo, não tem a culebra que nós temos aqui. Então, nós temos que fazer uma palavra, não é? Isso aqui também tem um endêmico de nós, mas isso aqui não tem nenhum outro caminho no mundo quando está aqui, não. de nós, nós temos que fazer isso com o caribe então. Então, tem antiga também, muito? Mas não tem outro caminho, não. Você vai fazer um culebra aqui, não, pra mostrar, que o culebra que não está assim, nem nada, não está ali corres segura, não me importo, mas tem um culebra que atrás, mas não vai por, vai estar conosco aqui. Podemos que não podemos ficar tranquilo, mas parece que vamos ficar tranquilo aqui. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Aparentemente, está... E não podemos ver se nós vamos mordemos, nem nada. Está com o resto. Está tranquilo. Olha, olha. Só que vamos ver se nós vamos ficar fresco, vamos ficar aqui, vamos ficar com esse tipo, mistério, mistério. Olha, está tranquilo. Olha aqui, olha. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Nós temos três linhas, como você viu, dentro da largura, é um pouco mais escuro, depois do barriga, tem um pouco blanco, e nesse luto nós temos um marrom, como é mencionado no começo. Não coloca mais, é tranquilo mesmo. Se você coloca, olha aqui, você vai estar morto, mas eu vou terminar mesmo. Vamos ver se você está. A única coisa, eu não tenho a senhora, vou começar, mas é a primeira. Essa aqui é a nossa famosa colega de corçó. Vou colocar na minha garganta, se não quer, saca para trás. Nós filmamos aqui assim, com o refreço, sim. Mas outra vez, não tem colega que nós temos de mata. Nós pegamos o fogão, a chuva com o palo, essa colega. Eu lembro que estava feio e trempando. Eu dormi mesmo com a minha garganta. Mas uma hora passaram. E a nossa mobilização veio. Então, nós saímos mesmo com a minha garganta para dormir. E a nossa garganta também passa. Então, nós dormi tranquilamente e guardi-lhe para não arranhar um pouquinho mais. A minha garganta é realizada quando está largura. E a minha garganta é um ponto maior. Ele é um ponto menor. Deu um cento de uns. Não tem o cento de uns cinco. Um cento de uns 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 cento. E esse que fez uma grandeur e crescer. E o que deve fazer é que ele cresce dentro da sua altura. Então, depois de ir lá, ele vai ter um culebra que pode... produzir um culebra que pode... vai para o outro, assim que não... rende. Na maioria de culebra, o huevo não se põe. O huevo não se põe. E assim que não se põe. O huevo de culebra, não necessariamente, mas tem que ter um bom santo, que pode produzir normalmente se é culebra não se põe. Mas, em caso de culebra, eu vou põe o huevo na bola, e o huevo não se põe. E o huevo não se põe. E o huevo não se põe. E assim que eu vou põe o huevo na bira, de modo que o huevo não se põe. Então, assim que eu vou põe a galinha, porque eu tenho um bom o huevo. Outro huevo de bêssia, o huevo de culebra também. E o huevo não se põe. Nós temos que fazer o huevo de bêssia, e o huevo não se põe. E, a na grande. Nós também sabemos que o huevo não se põe não, nós temos que ter um saco, esse huevo não se põe. E o huevo também, nós leu. Uma coisa que eu vou põe. E o huevo, esse huevo não se é huevo, mas... Se não pode ficar com ela, não põe a outra colega. Só não me avisa. Também tem um pouco de hierba, um plástico, também tem um rato na vida, mas um ano mais para a colega.